Oi gente, tudo bom? Pra quem ainda não é inscrito no canal, sejam bem-vindos. E vocês que já estão sempre aqui me acompanhando, também sejam bem-vindos, né? Hoje a gente vai fazer o replante de uma orquídea que eu trouxe lá do Binô, mas ela tá aqui, tadinha, sufocada. Então, vou tá mostrando pra vocês. Música Olha só, gente. Já adiantei o serviço aqui, eu já quebrei o vaso aqui pra poder soltar ela. Olha como é que ela tá aqui atrás, olha só. E olha quantas hastes florais. Gente, ela é linda essa florzinha, é amarelinha, ela é muito bonitinha. Então, vou tá tirando ela daqui, olha. A frente dela tá toda pra cá, olha, tá vendo que ela tá até saindo aqui do vaso, ó. E vou mostrar pra vocês a situação dela. Olha aqui, gente. Olha como é que isso já tá de raiz. Lógico que aqui no meio tem substrato, mas ela deu muita, muita, muita raiz. E aí não cabia mais no vaso, né? E aí ela começou a soltar os brotos novos aqui pra trás. Como a frente dela tá pra cá, eu vou botar ela bem rentinha aqui, ó, dos bulbos mais velhos, tá? Ó. Então, a frente dela tá toda pra cá, ó. Aí agora... Gente, esse vaso, Bobi, ainda tá pequeno, né? E aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e preencher. Deixa eu ver se eu consigo botar um pouco dessas raízes aqui pra dentro. Agora eu vou vir preenchendo esse espaço aqui. Gente, eu até pei minha, já estão tão bonitas, né? Dá até pena esconder elas, mas... Não vou esconder todas, não, tá? Ó, vou botar elas aqui pra dentro. Amar com bastante carinho pra não quebrar elas. Tá, gente? Ó. É lógico que eu vou deixar algumas bonitinhas aqui pra fora, né? Primeiro me entender com elas, gente. Tá. Então, olha, a maioria eu vou botar tudo aqui pra dentro, tá? Pé encostadinha aqui, ó. E eu vou preencher esse espaço aqui de trás vazio. Não sei se dá pra ver ali, olha, onde eu coloquei as raízes lá pra dentro. Aqui, tá vendo? Olha, aqui tá meu dedo, ó. Então, eu vou tá aqui preenchendo esse espaço aqui, tá? Com o substrato de orquídea. Aqui, ó. A bola já tá preenchendo. Esse espaço aqui dela, ó. Vai funcionar bem, pra ela se sentir bem firmezinha, tá? Pra poder continuar desenvolvendo aí, né? Eu podia colocar até todas elas pra dentro, porque caberiam aqui, tá, gente? Mas eu não quero. Eu quero deixar umas pro lado de fora. Poderia também estar dividindo ela, mas eu também não quero. Eu quero deixar ela bem torceradinha assim, ó. Bem bonitona. A hora que tem que tomar mais cuidado... Pra não prejudicar... Não sair quebrando as raízes dela, né? Aqui já tá saindo uma brotação nova, aqui, ó. Mostra bem de pertinho pra vocês. Aqui, ó. Que bonitinho. Aqui, gente. Que gracinha, ó. Muito bonitinho, né? Então, vou terminar de prender esses espalhados. Depois eu vou fazer... Os postos pra pendurar ele. Vou preencher bem aqui, pra ele ficar bem firme, mas eu acho que já está. Olha só onde tá faltando aqui. Coloca mais um pouquinho de substrato. Vamos ver esse cantinho. Ó, gente. Olha, ficou bem bonito. Mesmo tendo botado pra um vaso... Que olha só o tamanho que tava, olha. O vaso que é praticamente quase três vezes maior, né? Do que onde tava. Ainda ficou bem certinho aqui nesse vaso, ó. Bom, gente. Depois que ela abrir e acabar essa floração, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui, olha. Dela que são os bulbos mais velhos. Vou passar pra outro vaso. Porque aí eu tenho como chegar lá pra frente. Pra encaixar ela melhor aqui. Só que agora eu não quero fazer isso. Porque como ela tá com essas flores, olha. Tá com muita floração. Eu posso dar uma enfraquecida nela e acabar perdendo essa floração dela. Né? Ela pode sentir muito. Ela já tá aqui gastando energia pra essa floração. Aí eu vou e podo as raízes. Tiro esses bulbos. Então, eu posso perder essa floração. Então, eu vou deixar ela aqui do jeito que ela tá mesmo. Tá? Botei um pouco, um vaso bem maior. E vou deixar essas raízes aqui assim mesmo pra flora. Que são dos brotos novos, da frente dela. E depois que ela terminar essa floração, eu vou tirar essa parte traseira todinha dela aqui, olha. Vou tá aí replantando em outro vaso. Mas no momento ela vai ficar aqui, mesmo nesse vaso. Até com essas raízes aqui pra fora, tá? Então, tá aí. A orquídea tá replantada. Ainda tá pequena nesse vaso. Mas eu vou deixar por enquanto aqui. Porque ainda tá maior do que eu estava, né? E ela tá bem bonita. Tá? Então, mais um replante de orquídea aí, lá do Orquidário Benô pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.